Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez trazendo um jogo novo aqui no canal, galera. O nome dele é Power Ash aqui, deixa eu ver como é que é o nome dele aqui. É esse nome aqui que vocês estão vendo aqui, ó. E você já deve ter deduzido do que esse jogo se trata, né? Você tem uma empresa de lavagem, cara. Você lava carro, você lava casa, você lava tudo aqui nesse jogo, né mano? Então, eu vou mostrar pra vocês basicamente aqui como que funciona, né? Com o botão direito você liga aqui a mangueira, né? De modo que ela não desliga, olha só, ela fica o tempo inteiro jogando água, né? E você clica com o direito de novo e ela para. Se você apertar o esquerdo também ela para, tá? O clique esquerdo fica assim, ó. De modo que você vai apertando, ela vai soltando água, olha só. Olha que bacana esse jogo, mano. A gente tem que lavar essa van. Essa van aqui é a nossa viatura, beleza? Pra atender os clientes, né? Quando você aperta aqui o E, você tem acesso a esse menu aqui, ó. Esse aqui do meio é a pistola, né? Sei lá. Essa aqui é uma pistola também. Eu não sei pra que serve, mas depois, conforme você vai comprando novas peças, vai sendo adicionado aqui e você pode trocar. O que a gente pode estar trocando aqui é o bico dela, ó. A gente tem essas opções. Essa opção aqui é mais fechada. Essa aqui é com 15 ali de abertura. Essa aqui 25, essa aqui 40, beleza? Quanto mais aberto for, mais fraco vai ser o jato, olha só. Essa aqui é a mais forte que tem. Ó, a mais forte não. Essa aqui é a mais espalhada, olha lá. Mas ela é mais fraca, tá vendo? Como é que... Ela limpa assim, mas ainda fica muita sujeira ainda. Olha lá, ó. Olha aí como é que fica, ó. É bom você ir alternando, né? E usando tudo aí e tal. Aqui a roda também se lava, olha só. Tá vendo aí? Você pode estar lavando tudo aqui, tirando o grosso primeiro, né? Com ela aqui, ó. Você vem aqui, tira o grosso. Algumas coisas ali vocês percebem que já vai ficando limpas, né? Ó, a placa aqui não. Você tem que agachar também, porque tem uns cantos ali que... Que... Que você tem que agachar pra poder alcançar, né? Ó, o vidro. Você tem que chegar perto, tá, galera? Se você ficar longe, ó. Chega um momento que não alcança. Tá vendo só? É... Um dos jatos que eu gosto aqui, de colocar, é o 2 aqui, ó. O 2, ele é bonzinho. Porque ele é... Ele é forte, mano. Com esse aqui, tu já consegue finalizar a van aqui, já. Quer ver, ó? Se bem que não, né? Ó. Você vai demorar muito aqui, ó. Nesses cantinhos aqui, é complicado. Vamos trocar? Vamos apertar aqui a tecla 1. Apertar a tecla 1. Vamos selecionar aqui esse. E vamos ver. Ó. Ó como que é isso aí, ó. Ele é mais concentrado, porém ele é mais forte, ó. Viu só? Como que a gente já finalizou ali. Vamos lavar aqui também. Ó, o retrovisor já foi. Agora vamos... Nos cantinhos aqui da porta. Pra gente poder ir finalizando aqui. Beleza? É um joguinho muito interessante, né, galera? É... Vamos pro teto, né? Vamos lavar o teto aqui primeiro. Porque... Começa... Carro começa se lavando de cima pra baixo, né? Vamos lá. Quem já lavou o carro sabe, ó. E... O R muda... Muda a... Rotaciona ali o negócio, ó. Ó. Apertei R. Apertei R de novo, ó. Aí você vai usando a técnica do Senhomi Yagi, né? Quem já assistiu o Karate Kid aí sabe o que eu tô falando. Você vai usando a técnica dele. E GG, mano. Ó. Aqui. Ó. Aqui. É um joguinho muito interessante, galera. Gostei muito desse jogo. Gostei muito mesmo. Aí conforme você vai avançando, você vai ganhando dinheiro, você... Você pode... Você pode comprar novas... Novos equipamentos aí, melhores, né? Olha só. Aqui. Tem uma sujeira ali que não queria sair. Vamos lavar aqui. Será que o teto ele vai ficar... Quando ele ficar totalmente limpo ali, o jogo vai falar que tá limpo? Sobe, cara. Aê. Vamos ver aqui. Será que já tá tudo limpo? Já aqui, mano? O teto? Acho que já, né, galera? Eu acho que já. Ó. Vamos aqui limpar o vidro da frente aqui pra vocês verem. Tá o R. Vamos passar esse jato aqui. Agora a gente vai colocar um. Ó. Coloca aqui um. Aí é rapidão, ó. Ó. Já foi. Agora o capuz aqui, ó. Interessante, né, velho? Que você lava o... Você lava o carro, literalmente, só com esse negócio aqui, né? Deixa eu... Mudar aqui. Se tiver alguma sujeira aqui mais tensa, a gente... Se tiver, não. Vai ter, né? E... Será que já deu isso aqui, mano? Tem alguma sujeirinha aqui ainda. Acho que é aqui, ó. Era aqui mesmo. Beleza. E o para-choque? Ó. Tem sujeira aqui. Tem sujeira aqui também. Vamos limpando. Vamos limpando. Beleza. Ó. O para-choque já foi. Aqui na frente tá limpo, ó. Ó como é que ela tá zerada. Agora vamos partir aqui pro lado, né? Aqui. A roda, né? Tem que lavar a roda também. A calota é fácil. Ó. Ó o pneu que se agacha. Tem esse lado aqui. Tem esse aqui também. Muito bem bolado o jogo, né, galera? Os povos não tem o que inventar, não. Mas os caras inventam jogo de tudo que você possa imaginar, velho. Aqui. Pronto. Essas rodas aqui já estão todas limpas, né? Ó. Quem tiver a lavar já, tem que quiser me contratar, ó. Só deixar nos comentários aí. Beleza? Porque isso aqui já é uma experiência já, ó. Você também tem preguiça de ajudar teu pai. A lavar o carro, ó. Se ele estiver jogando esse jogo aqui. Ele vai escalar você pra lavar o carro dele. Com certeza. Então. Joga escondido aí, beleza? Já tô dando a cal já. Pra depois eu não vim falar que você... Teve que lavar o carro do pai e da mãe aí. Porque ele te viu jogando esse jogo. Olha o gráfico, velho. Que bonito. Olha lá. A água escorrendo. Da hora, né? Beleza. Tá. Vamos mudar aqui o bico da coisa. Ó. Pra gente ver aqui a logomarca. Olha aí que da hora. Da hora, né, velho? Nunca imaginar que os caras iriam inventar um jogo desse aqui, velho. Ah, e esse lado aqui tá praticamente limpo já, mano. Mudar aqui o bico de novo. Lavar aqui. Olha aí. Olha. Onde é que tem sujeira aqui, mano? Aqui, será? Aqui. Caramba, mano. Tá. Vamos aqui. Vamos com essas outras... Com esses outros bicos aqui, ó. Você tira o grosso, tá ligado? Tira o grosso, ó. Aí depois você vem com a... Com o jato mais forte, né? Aonde precisa. Olha aí. Só com essa aqui você já consegue limpar já. Muita coisa, tá ligado? Até o vidro também consegue. Só que é mais demorado, né? Ó. Vamos botar aqui o bico mais forte. Aí aqui é só circula, ó. Porque... Aqui você já vai deduzir que é os cantos, né? É onde tá... Concentrada a sujeira aqui. É mais difícil de sair, né? O da hora seria se a gente pudesse sair dirigindo a van, né? Até a casa dos clientes, né? Ia ser da hora, né? Mas o jogo já é bom, velho. Isso não faz do jogo ruim, não. O jogo é... O jogo é muito da hora, galera. E... O nome do jogo aí, ó. Power Rush. Power, sei lá. Como vocês bem sabem, né? A galera antiga aí sabe que o meu inglês é uma maravilha, né? Então... Não me cobrem a pronúncia correta de inglês aí, porque... O meu inglês, vocês estão ligados como é que é, né? E tamo quase finalizando aqui... A lavagem aqui do carro, mano. Ó, ó. O lateral já foi. Falta a porta aqui, ó. A porta. Aqui a roda. O da hora aqui que é a roda, você lava aqui já, ó. Aqui eu já lavo ela, ó. Tá ligado? Ó. Olha aí. Viu só, galera? Aí, galera. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui... E... Lavar aqui. A próxima missão, galera, é... É lavar um jardim de uma casa. Tipo, os fundos... O jardim não é pra lavar o quintal de uma casa, mano. Vocês vão ver depois... No próximo vídeo como que é, mano. Como que é da hora, mano. Olha aí, galera, ó. Pronto. A van tá zerada, mano. Zerada. Essa aqui é a viatura da nossa empresa, tá? Você já começa o jogo... Tendo que lavar essa van aqui. Olha aí. Ó. Vamos ver aqui qual que é o tablet aqui. Deixa eu ver. A van. Tá aí. Limpinha, zerada. Dá ali. E é isso, mano. Ó. E é isso aí. Então, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Lembrando que qualquer dúvida, sugestão, é só tá deixando nos comentários que eu vou ter todo o prazer de estar respondendo todos vocês, beleza? Então, muito obrigado, galera. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou. Fiquem todos com Deus. E fui!